Fala galera aqui é o Bucky, então vamos começar. Galera, no vídeo de hoje eu trago uma novidade para todos vocês aí que já assistiram o filme de Kimetsu no Yaiba e também para você que não assistiu o filme de Kimetsu no Yaiba, é isso mesmo. No vídeo de hoje eu trago um site, um aplicativo e também um download aí em Mediafire para vocês baixar o filme de Kimetsu no Yaiba em HD e também legendado. E também pode estar baixando direto desse site que eu vou estar passando e também desse aplicativo. Então para vocês todos entenderem melhor, eu peço que fique até o final do vídeo, deixe aí galera seu likezão e se inscreva no canal do Bucky, nessa topa nerd você que ainda não é inscrito. É sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever e deixar aí o sininho ativado para o YouTube notificar todos vocês aí que gostam do meu canal, que lançou mais um vídeo para todos vocês me acompanharem aí no YouTube. E galera, quando eu bater 10 mil inscritos, eu vou divulgar a todos vocês que tem um canal no YouTube assim como eu, independente dos seus inscritos e também do seu conteúdo. Então se inscreve galera e também deixe o seu comentário, beleza? E galera, no caso aí a meta de likes para esse vídeo é de 100 likes e mil visualizações. E também galera, o segundo link da descrição é o link do grupo aí do canal do Bucky, o link do Discord para todos vocês entrarem lá. O terceiro link, no caso aí é o grupo do WhatsApp do canal do Bucky, beleza? Passado aí todos os recados, bora começar. Então vamos lá galera, vamos começar. Primeiro eu vou passar para vocês o site que vocês podem estar vendo aí e também está baixando o filme. Galera, o filme nada mais e nada menos para você baixar, ele é praticamente quase 2 GB, é isso mesmo. Então você tem que preparar seu celular ou então aí seu computador para estar baixando 2 GB. Se bem que para computador aí 2 GB não é nada, mas para celular, dependendo do celular, é muita coisa. Então vamos lá, o site ele é animesonlinetudojunto.org Que aí também, além de você assistir, você consegue baixar aí em Mediafire, beleza? O aplicativo ele se chama X-Animes. Seria um aplicativo aí que tem na Play Store, eu só tentei aí em celular de Android. No caso, digamos a foto do aplicativo, digamos que é a capa do Hisoka do Hunter vs Hunter. Não sei se vocês já assistiram esse anime, mas enfim, digamos em traspas que é um palhaço que ele está aparecendo lá, beleza? Então esse é o aplicativo que dá para vocês tanto assistir o filme como baixar. E no caso aí galera, eu deixo para vocês o primeiro link da descrição por 3 horas. Lembrando, eu vou deixar só esse link por 3 horas para vocês baixarem o filme aí em Mediafire. É isso mesmo. Galera, no caso você fala, poxa Buck, só 3 horas? Sim. Se vocês querem o link, galera, eu peço para vocês entrar no grupo do WhatsApp. Nem que você entre no grupo, pegue lá o filme, o link do filme para vocês baixarem e saia. Fiquem à vontade. Porque o grupo, na verdade, ele é de vocês. Porque vocês podem divulgar seus canais, você pode divulgar seu Instagram, seu Facebook, enfim. O que você trabalha na internet, você pode estar divulgando. Claro, desde que seja lícito e você aí leia as regras do grupo. Mas sim, você pode divulgar o seu canal, o seu conteúdo naquele grupo, beleza? Então, esses foram os recados de hoje, esses 3 recados. Eu peço para os inscritos aí do canal, pegar esse link aí em Mediafire, tentar comentar no canal para ver se o YouTube aceita para eu estar fixando esse comentário. Também eu peço para esses dois sites, na verdade, esse site e esse aplicativo, para vocês comentarem também, para as pessoas saberem em qual site e aplicativo pesquisar aí direitinho. E se você que já assistiu o filme, até mesmo já baixou o filme, deixa aí, é o local onde você assistiu, o local também onde você baixou, para os inscritos lá, no caso, verem também que existem mais locais que eles possam estar assistindo e que eles possam aí estar baixando para ajudar sim, galera, a comunidade otaku. Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu conto com o comentário de vocês quais vídeos vocês querem que eu traga aí para o canal. Se é de Kimetsu no Yaiba, se é de Dragon Ball, se é de Naruto. Enfim, é só comentar aí embaixo, galera. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.